Arranca hoje a vacinação dos mais idosos em lares e unidades de cuidados continuados com a terceira dose da Covid-19. A partir de quinta-feira começam a ser vacinados os idosos com mais de 80 anos e que já tomaram a vacina da gripe há mais de 14 dias. A DGS está à espera da recomendação da Organização Mundial da Saúde para poder, se possível, administrar o reforço da vacina contra a Covid-19 e a vacina da gripe no mesmo dia em locais do corpo diferentes. Enquanto essa recomendação não é conhecida, os idosos com mais de 80 anos e que já estão vacinados com a vacina da gripe há mais de 14 dias vão começar a ser chamados a partir de quinta-feira para levar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A partir de hoje, são vacinados os utentes de lares e de unidades de cuidados continuados que também já foram inoculados com a vacina da gripe. Em entrevista à RTP, Graça Freitas garantiu que não existe falta de capacidade nem de vacinas em Portugal e disse que estão preparados 340 pontos de vacinação entre centros de saúde e centros de vacinação. A Diretora-Geral da Saúde fez ainda um apelo aos funcionários dos lares de idosos para que adiram à vacinação contra a Covid-19. Graça Freitas disse ainda que se estes funcionários mantiverem a recusa, devem ficar afastados do contato direto com os utentes das instituições. Relativamente a outros grupos, a Diretora-Geral acrescentou que a inclusão dos profissionais de saúde está a ser ponderada, mas para já não são considerados prioritários. Paralelamente a este reforço de imunidade que arranca esta semana, já está a ser administrada uma dose adicional a pessoas imunossuprimidas, tendo já sido vacinadas cerca de 13 mil pessoas deste grupo.